Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Ontem aprendemos, amigo ouvinte, que Esdras, juntamente com outros líderes de Israel, reuniu o povo diante da praça em Jerusalém e leu para eles as escrituras e hoje eu quero demonstrar para você um pouquinho mais de como isto foi feito e também quero mostrar para você como que devemos nos relacionarmos com a palavra de Deus em Neemias 8.3 lemos o seguinte, ele leu a Torá, lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao pórtico, ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças já tinham idade para compreender. Vemos aqui que as escrituras precisam ser lidas para todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, para todas as pessoas que já têm idade para compreender. todas as pessoas precisam receber a palavra de Deus. Não há idade para que as pessoas não recebam aquilo que Deus tem para elas, desde que, obviamente, elas compreendam as escrituras. Até mesmo, amigo ouvinte, quando a criança ainda aparentemente não entende as coisas, se você ler, você como mãe, se ao invés de você ficar com o celular na mão, enquanto amamenta, você ler certos trechos das escrituras, pode ter certeza que estas palavras estarão sendo registradas na mente da criança. E o Espírito Santo poderá trabalhar na vida dela. aprendemos também, na leitura de Neemias 8.3, que toda a palavra de Deus precisa ser considerada se quisermos que as pessoas realmente a entendam. A palavra lei, aqui no original, é a palavra Torá. Ela se refere aos escritos de Moisés, a todas as instruções de Deus dadas a Moisés. E isso significa que a leitura não foi feita apenas de um trecho das escrituras. Eles leram a palavra para essas pessoas do Gênesis a Deuteronômio, para que elas tivessem uma compreensão correta, para que elas ouvissem a história do Gênesis, para que elas vissem, aprendessem ou reaprendessem sobre a história deles, as raízes, a identidade, aprendessem sobre as bênçãos de Deus, sobre suas leis. Assim como eles, amigo ouvinte, precisamos ouvir da palavra de Deus, lê-la e também cumpri-la em nossas vidas. E como devemos nos relacionarmos com a Bíblia? Há vários textos muito importantes que nos ensinam a forma de nos relacionarmos com a palavra de Deus. E eu vou ler alguns deles para você. O primeiro se encontra em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte. Mais tarde Moisés falou ao povo de Israel. Agora, portanto, a Israel ouvi as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos antepassados vos dá. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de vosso Deus, exatamente como prescrevo a vós. Aqui aprendemos duas formas de nos relacionarmos com o texto bíblico. O primeiro, ouvir e praticar. Não adianta apenas lermos, ouvirmos da palavra de Deus e não colocarmos em prática. Obviamente que nós somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, e vamos errar. Não há dúvidas disso. Entretanto, precisamos ter um coração disposto a obedecer, mesmo que várias vezes não consigamos fazer isso. Porque aí podemos pedir perdão a Cristo, nos arrependermos e continuarmos nosso processo de santificação e de crescimento. Outra forma de nos relacionarmos com a Bíblia encontramos aqui em Deuteronômio 4, 2. Não devemos acrescentar nada e nem tirar nada daquilo que está no texto bíblico. Isso significa que eu não devo colocar no texto bíblico as minhas ideias pessoais e muito menos extrair do texto bíblico aquilo que eu não gosto. É muita arrogância da parte do ser humano escolher da Bíblia aquilo que lhe interessa e deixar de fora o que não lhe interessa. Se eu e você temos dificuldades em aceitarmos ou em praticarmos algum trecho das escrituras, o problema não está nas escrituras, está em nós que temos uma natureza pecaminosa. Então, o mais honesto é fazer o seguinte, Senhor, eu estou vendo aqui na sua palavra que eu não deveria estar fazendo isso, mas Senhor, infelizmente, eu estou fraco agora e eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça para que um dia eu consiga viver esse seu ideal conforme se encontra na sua palavra. Deus tem prazer de trabalhar com pessoas honestas emocionalmente. Pessoas que reconhecem que não conseguem seguir tudo aquilo que o texto bíblico diz, mas que com sinceridade de coração reconhecem isso e pedem forças para melhorar. Agora, o hipócrita que acha que pode fazer tudo e que pode conquistar o favor de Deus por meio da sua, entre aspas, obediência, ele na verdade, ele não permite que o Espírito Santo realmente trabalhe no coração dele, porque ele não sente a total necessidade da transformação. Então, amigo ouvinte, devemos ler, praticar, não acrescentar ideias pessoais ao texto e nem tirar do texto bíblico aquilo que não nos interessa. Isso é o que Deuteronômio 4, 1 e 2 nos ensina. E se nós fizermos isso, amigo ouvinte, teremos sucesso na nossa caminhada cristã e em todas as áreas da nossa vida. Não tenha dúvidas disso. Apeque-se as escrituras, porque como diz o Salmo, capítulo 1, versos 2 e 3, falando daquele que ama a palavra de Deus, o texto diz assim, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham, tudo o quanto realiza prospera. Aquele que ama a palavra de Deus é como uma árvore plantada à margem das águas correntes. Ele é tão regado pela palavra de Deus que ele vai dar fruto, suas folhas não vão murchar e tudo o que ele fizer vai prosperar. Siga adiante, apegue-se à palavra de Deus e você terá grandes bênçãos em sua vida. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Quando você se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, além de você receber em primeira mão um conteúdo de qualidade, você estará me ajudando a crescer aqui no YouTube. É muito importante para o Google perceber que as pessoas gostam. Então é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações que você curta o vídeo. Quanto mais você curtir e compartilhar com as pessoas, mais você me ajuda nesse trabalho de evangelização, de educação, reeducação espiritual que eu tenho feito aí com muitas pessoas. Então eu conto com você e obrigado por sua confiança neste trabalho.